Oi, alunos! Nesse vídeo nós vamos ver a segunda etapa do exame físico. Nessa etapa a gente já finalizou o exame dos membros superiores da cabeça e mobilidade do pescoço. A gente vai finalizar o exame do pescoço e fazer o exame torácico da parte pulmonar. Nessa etapa a gente vem pra trás do paciente e começa fazendo o exame da região cervical para finalizar o exame do pescoço. A gente vai fazer a palpação dos linfonodos. Então tem os retroauriculares, os pré-auriculares, os parotídeos, aqui onde fica a parótida, cervical posterior, os ocipitais, cervical anterior, na frente do músculo estéril cradomastóide, tem o superior e a cadeia inferior. O submandibular, para examinar o submandibular a gente inclina a cabeça do paciente para a lateral e palpa na região submandibular, agora para o outro lado. O submentoniano inclina para frente e palpa aqui no submentoniano. e os claviculares, os supra e os infraclaviculares. E faz o exame da tireoide, palpação da tireoide. Então acha aqui a cartilagem tireoide, um pouquinho abaixo dela, mais ou menos uns dois dedos abaixo dela, aqui é a glândula tireoide. Palpa, glândula, engole a saliva. A gente pede para o paciente deglutir, porque ele movimenta toda a larinja, a glândula sobe e desce, a gente consegue sentir ela desvisando e ver se tem alguma área de fixação, algum nódulo móvel ou não. Finalizado aqui no pescoço, a gente vai para o exame do tórax. A gente faz o exame da coluna, então a gente já faz a inspeção da coluna e a punho-percussão, então a gente bate com o punho nas vértebras. Uma região que dói? Não. Feita a punho-percussão da coluna, a gente vai fazer o início do exame pulmonar propriamente dito. Então, primeiro a gente faz a inspeção, a inspeção estática e a inspeção dinâmica, que é com o movimento da respiração. Então, ver como que é a mobilidade e o movimento com a paciente respirando. Primeira coisa, frequência respiratória. Então, a gente vai contar em 30 segundos, cada ciclo respiratório é uma índice e uma expiração. A gente fica observando, o paciente fica respirando normalmente. Foram seis ciclos em 30 segundos, então a frequência respiratória em um minuto são 12 ciclos por minuto. Com o torre de frequência respiratória, a gente faz o teste de expansibilidade torácica. Então, agora já começa a entrar na parte de palpação. Foi a inspeção, agora a palpação. Puxa o ar bem fundo e solta. A gente vê a expansibilidade no ápice do pulmão. As mãos repousam aqui no ombro. Os dedos pra frente e o polegar aqui pra trás. E sente com o que é a expansibilidade. Se é simétrica, se não é, se tem expansibilidade. E aí depois vê na base, aqui na base do pulmão. Então, os dedos na lateral, o polegar aqui no meio. Puxa e solta o ar bem fundo. E sente a expansibilidade. A gente tá na parte de palpação. Então, a gente vai palpar também o frêmito tóraco vocal. Cada vez que eu mudar a mão, diga 33. Pode falar. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Isso. A gente usa essa parte aqui, que é um pouco mais sensível, pra sentir a vibração das cordas vocais no tórax. Depois da palpação, vem a percussão. A gente percute, sentindo espaço entre as escápulas, pra não percutir em cima da parte óssea. E vai comparando. De um lado e do outro. E sempre aqui na lateral e nos campos anteriores também. Terminada a percussão, a gente faz a ausculta pulmonar. Usando o diafragma. Eu vou apoiar o aparelho aqui nas suas costas. Cada vez que eu trocar de lugar, pode puxar e soltar o ar bem fundo, mas respirando pela boca. Sem fazer barulho na hora de soltar, tá bom? E aí a gente até escuta como que é o som do ar entrando e saindo do pulmão. Pode respirar. Aoscultar sempre na base do pulmão também. E nos campos pulmonares anteriores. E aqui a gente termina a parte do exame do tórax na parte pulmonar. A gente vai finalizar essa etapa com o exame na região anterior do paciente para fazer o exame das mamas. Inclina o tronco para frente. Isso, pode voltar. Coloca a mão na cintura e tenta encostar o cotovelo lá para frente. Puxa o cotovelo bem para frente. Isso. Agora coloca a mão aqui atrás da cabeça e tenta puxar os cotovelos para frente. Ótimo. Pode juntar o braço. A gente realiza a inspeção das mamas na forma estática e com esses movimentos, na forma dinâmica. Então, movimentando o tronco para frente e o movimento dos braços para verificar se tem alguma retração. Depois a gente vai fazer a palpação. Para realizar a palpação nessa etapa de exame, que é uma parte que é simulada, para não trazer desconforto para quem for o voluntário de vocês, a gente usa o cotovelo, uma forma de simular que está fazendo o exame da mama. Faz a palpação como se fosse na mama e faz a expressão mamilar, contraindo a região do mamilo para ver se sai alguma secreção. E aqui, como se fosse a outra mama. E para finalizar, a gente faz a palpação dos linfonodos axilares. A gente apoia o braço do paciente, o braço direito no nosso braço direito, pode deixar bem soltinho, e palpa na região da axila, se tem alguma linfonodomegalia. E para o braço esquerdo, apoia no nosso braço esquerdo e palpa na região da axila. E essa é a parte que a gente faz, é a segunda etapa do exame físico.